Coletor tubular em aço inox, escape em aço inox, 2, 3 e 4 polegadas Pessoalização em aço inox ou em alumínio Também passamos a caixa quente da sua turbina para V-Band E quem vir pelo canal Pia vai ganhar 15% de desconto em qualquer um desses itens Mais informações na descrição do vídeo E aí Maluco do céu Maluco do céu Maluco do céu Maluco do céu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.